Bem-vindos a mais uma edição do Tríodo 4. Como habitualmente, neste espaço de debate, tenho comigo os deputados municipais Joaquim Barbosa e José Eduardo Gouveia. Aproveito este momento para os cumprimentar. Como sempre, trazemos a debate alguns dos assuntos que marcam a política e o cotidiano bracarense, havendo ainda espaço para um comentário sobre a política nacional ou internacional. Junta-se a nós, como convidada, a doutora Alexandra Gomide, presidente da UAI, Associação Sociocultural Luso-Brasileira de Apoio à Integração em Portugal, sediada na cidade de Braga, a quem cumprimento e agradeço por ter aceitado o nosso convite para estar connosco nos próximos minutos. Naturalmente, é com a nossa convidada que vamos começar. e eu vou perguntar à doutora Alexandra Gomide, então, há quantos anos vive em Braga e o que é que a fez escolher esta cidade para viver? Bom, primeiramente, agradecer por estar aqui na bancada. É uma honra, principalmente para a gente que chega de fora, poder estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho das nossas vivências. É muito importante para toda a comunidade. Bom, eu estou aqui em Braga desde 2016. A escolha de Braga, a escolha por Braga, não teve um motivo em princípio específico. Eu, quando nós... Eu vim para cá com a minha família, meu marido, dois filhos. E quando nós optamos por vir para Portugal, nós nos organizamos para morar em Faro. Tivemos um pequeno desvio geográfico para chegar até Braga. Bom, chegamos em 2016, em Faro. Com um pouco de convivência, a gente percebeu que aquele não seria um ambiente que a gente queria para morar. É um ambiente maravilhoso para passear, mas não era um ambiente que nós queríamos viver. Saímos de Faro, fomos morar um tempo em Cascais, moramos, chegamos a olhar por Aveiro e não se encontrava. Nesse passeio por Portugal, em busca de um lugar em que a gente se identificasse, chegamos aqui em Braga e, ao chegar em Braga, o coração bateu mais forte. Então, o motivo é coração. Foi, basicamente, essa história. Eu passava a palavra ao Joaquim para lhe perguntar. Joaquim, tu trabalhaste alguns anos no Brasil. Esse tempo deu para conhecer a maneira de pensar do povo brasileiro? Boa tarde, queria cumprimentar os meus colegas de bancada, cumprimentar a Alexandra Gomida, dizer que, com muita satisfação que eu vejo aqui, a Alexandra é uma grande embaixadora bracarense e também de Portugal, tem um trabalho magnífico, que começa a dar frutos, que iniciou mais ou menos após a chegada ela à Braga. Eu, na altura, acompanhei no início um pouco os princípios da associação. Penso que havia também um movimento Olhar Brasileiro, que ela tentou dinamizar e divulgar Portugal e Braga, entre os brasileiros. É, neste momento, uma instituição reconhecida, ao longo dos anos. Uma instituição com, enfim, que tem tido um trabalho de divulgação, quer da cidade, quer de acolhimento de vários brasileiros e pessoas das solidariedades também, chegou a Braga. Portanto, dá uma série de informações, fala dos serviços que as pessoas podem usufruir, dá algumas orientações e, portanto, é, neste momento, um parceiro privilegiado até da cidade para as questões de imigração da cidade, etc. Portanto, a Comitê da Lírica, vejo aqui, tenho uma grande admiração pelo seu trabalho e é um bom exemplo a seguir. Acho que até onde eu mereci aí uma medalha da cidade, devido ao trabalho que ela é, ou há, devido ao trabalho que ela tem feito. Quem sabe? Adoro. Se os deputados municipais... Claro, eu, por acaso, ando atento ao dia de São Geraldo. Mas, então, isto devemos dizer o seguinte. Eu vivi no Brasil uns anos, vivi uns anos na Amazónia, conheci bem os estados do Amazonas, do Acre, do Roraima, da Rondônia, do Pará, também bastante bem, e depois, mais recentemente, em 2012, em 2016, vivi em Santa Catarina. E, realmente, o Brasil é um país imenso, um país enorme, com algumas semelhanças connosco, mas também muito diferente. Claro que a realidade brasileira não se pode extrapolar para Portugal. E, muitas vezes, um dos problemas que nós temos é quando pensamos o Brasil a partir de Portugal. O Brasil é um país muito heterogéneo. Costuma-se dizer, muitas vezes, que não há Brasil, que há Brasis. Com especificidades muito concretas, que até podemos depois falar aqui, no Correio da Entrevista, isso determina muito a posição e a maneira como se vê o país. Por vezes, os certos portugueses não compreendem bem o Brasil. E partem do princípio que a relação, o entendimento que tem desse país, é aquele entendimento que tem a partir de Portugal. Agora, Portugal é um país com características diferentes, é um país mais pequeno, com uma maior, não queria dizer com maior idade cultural, não acho que não é o termo, mas com uma densidade cultural mais fechada. O Brasil é muito mais heterogéneo e, portanto, é preciso compreender um bocado esse povo. E, muitas vezes, não é fácil, porque, muitas vezes, eu vendo lá muitos anos, para mim, não é uma descoberta, muitas vezes. E é um aprendizado que a gente tem ao longo do tempo. Depois o resto das problemas. Depois vamos já deixar. Antes de passar a palavra ao José da Rouveia, eu voltava a falar com a senhora para falar o seguinte. O que é que faz os seus compatriotas vir à descoberta de Portugal, além da instabada política, social e econômica? O que é que os traz cá? Olha, eu costumo sempre dizer o seguinte. Não existe um motivo único que leva uma pessoa a mudar de país. No nosso caso aqui, atravessar o Atlântico. É um conjunto de motivos. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal motivo é a violência. Então, quando vamos conversar com qualquer brasileiro, a gente puxa um pouquinho de conversa para tentar entender o que foi, qual foi o motivo que desencadeou uma família. Por que eu falo família? Porque é um perfil do imigrante que tem vindo para Portugal. São famílias. Antes, vinham muitas pessoas sozinhas em busca de trabalho. Hoje, a gente percebe famílias realmente para criar os seus filhos. E, nesse sentido, eles vêm para buscar segurança para os filhos. Então, sem dúvida nenhuma, o principal motivo é segurança. E aí vem qualidade de vida. Nós sabemos, aqui vamos ter acesso a boas escolas, a uma boa educação, o sistema de saúde, a facilidade da língua, a facilidade da própria documentação para o brasileiro. É muito mais fácil emigrar para Portugal do que qualquer outro lugar do mundo. Então, são vários fatores. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal é a segurança. Obrigada, Sra. José Eduardo, então, eu pedia-te que te apresentasse um bocadinho sobre o seguinte. Em Braga existem já à volta de 15 mil brasileiros. E eu pergunto-te como é que tu vees a escada destes milhares brasileiros na nossa cidade. Muito olá a todos. Antes de mais, cumprimentar quem nos segue também nos canais digitais. Cumprimentar aqui os meus colegas, o Damião, o Joaquim, a Alexandra também. Muito gosto de tê-la cá. Não, eu acho que, quer dizer, não há outra forma de analisarmos a chegada de uma comunidade tão grande, senão com um particular reduzismo, não é? Porque, vejamos, nós temos aqui, como a Alexandra falou, um perfil de imigração muito específico. Ou seja, muitas famílias que vêm, às vezes, mais do que a primeira e segunda geração, não é? Portanto, vem um casal, vem os filhos e depois, até mais tarde, todos nós conhecemos exemplos dos avós que acabam por vir, não é? Porque o distanciamento aos netos, à família e, portanto, e a estabilidade que o país e que a cidade traz, leva a que outras gerações acabem por vir e que, se calhar, não tinham tanta necessidade de, com aquela idade, recomeçar uma vida. E para Braga, isto é uma mais-valia? Para Braga e para o país? Eu não sou monolítico na análise da imigração. A imigração é fundamental, nós somos um povo de imigrantes, nós vivemos num contexto em que é fundamental que Portugal consiga atrair cada vez mais imigração. Aliás, todos nós conhecemos a tendência demográfica e de despovoamento que Portugal vai assistir. Já começamos a ter debates sobre a própria sustentabilidade da segurança social e, portanto, e da segurança social de todos os sistemas sociais que sustentam este Estado Social, que, no fundo, é tão atrativo também para a comunidade brasileira. Que encontrem-me, sobretudo em Braga, eu acho que aqui posso ser um bocadinho paroquial, sobretudo em Braga, que é uma cidade historicamente aberta, quer dizer, Braga, as muralhas no que tiveram portas, não é? Por algum motivo, historicamente, foi uma cidade sempre que foi uma confluência de culturas muito grande dentro da península e agora neste contexto aqui, neste texto luso-brasileiro também, que é muito mais do que a travessia do Atlântico, é o recomeçar de uma vida para 15 mil pessoas, para milhares de famílias, que encontraram em Braga e em Portugal um espaço de esperança, de futuro, de segurança, de social acrescento e que lhes permita, de facto, aspirar a uma vida que, se calhar, no Brasil não poderiam ter. Se calhar não por razões económicas, não por razões políticas, mas, se calhar, por razões de segurança. Podemos sair à rua, podemos estar sentados numa esplanada, eu posso estar a ser muito injusto, eu acho que sou aqui à mesa, eu conheço menos a realidade brasileira. Mas o contacto diário também com membros da comunidade brasileira, leva-nos a acreditar que, de facto, aqui é um local bom, uma cidade boa, para recomeçar, para viver, para fazer família e para ficar, não é? Porque é isso que nós queremos, fixar também a imigração, por dois prismas fundamentais. Quando fixamos, por um lado, estas pessoas vão contribuir para o crescimento da cidade e, por outro lado, se ficam, é porque se sentem bem, não é? Não ficou em Faro, não se sentiu bem. Ficou em Braga, portanto... Exato. Muito obrigado. Só, em um momento que disse aqui o José Eduardo, há um estudo em Portugal, um estudo em 2017, em que em Portugal houve mais 24 mil mortos do que nascimentos. E, nesse estudo, também se dizia que, em 2080, continuando neste caminho, Portugal tinha sete milhões de habitantes. E, portanto, Portugal precisa de imigração. E precisa de imigração de pessoas que queiram vir para Portugal, queiram-se aqui estabelecer, queiram constituir família, queiram aqui trabalhar e ficar em definitivo. E Portugal precisa ter uma política, por isso que Portugal precisa ter uma política de imigração, mas uma política ativa de imigração. Portugal, que saiba em que país há de atrair as pessoas, que tipo de país há de ser, que tipo de pessoas há de ter, no sentido de termos aqui uma conjunção de pessoas que desejam vir para Portugal e que, ao mesmo tempo, nos sirvam em Portugal para o agradecimento do país e para o desenvolvimento do país, havendo aqui depois uma harmonia entre as duas situações. E essa política ativa passa principalmente pelos países de língua oficial portuguesa. E com aqueles que temos mais afinidade cultural para depois não havermos problemas em Portugal, que há noutros países, ainda há na França, na Suécia, na Holanda, etc. Muito bem. Com comunidades que tem que construir. Portanto, esta política ativa de, e só queria dizer, só para acabar, e vejo até com bons olhos as últimas medidas deste governo sobre, que é uma coisa rara, mas às vezes tem que conversar, é verdade, que sobre a imigração, em que realmente tem uma série, neste momento, os vistos para, se não me engano, entrou em vigor este domingo, em que os vistos para trabalho estão mais facilitados. As pessoas podem vir já com a possibilidade de procurar trabalho, sem estarem emissadas pelo SEF, sem virem para aí agora com motoristas encapotadas com medo de não entrar na fronteira. Portanto, acho que precisamos é de, e talvez isso tenha de ser aprimorado, é uma maior seletividade à entrada, no sentido, não no sentido de escolher pessoas, mas no sentido de sabermos escolher, também, aquele tipo de perfil que, de alguma maneira, consiga contribuir para o desenvolvimento harmónico das duas partes, quer de quem chega, quer aqui do país. Isso acho que é fundamental afinar um pouquinho essa parte da seletividade. Mas, de quanto ao resto, parece-me boa e que estamos caminhando no bom sentido. Posso só pegar um gancho na fala do Joaquim? A questão desse visto, ele tem dois lados. A gente percebe, de um lado, realmente, a intenção do governo português em facilitar e legalizar todo esse processo, porque a partir do momento que ele facilita essa entrada, esse visto, para o imigrante poder trabalhar, estar legal aqui, isso gera para ele uma condição favorável, né? É muito diferente viver legalmente do que viver ilegalmente. Que é um termo horrível. Exatamente. Ser legal é um termo horrível, eu acho mesmo. Exatamente. Mas, por outro lado, a gente acaba lidando com uma situação que a gente tem percebido lá na Associação UAI, que também nos traz uma certa preocupação. Porque, por exemplo, o visto está entrando em vigor agora, mas o simples fato de lá no Brasil já chegar a informação que vai ter esse visto, que vai facilitar essa condição, já chegou, já chega uma informação que está fácil conseguir emprego, está fácil conseguir trabalho aqui em Portugal. E o que está gerando isso aí? Pessoas despreparadas. A gente tem percebido essa mudança de perfil lá na Associação, eu acho que é um tema importante para a gente também levantar. Imaginando uma certa facilidade que a gente sabe que não tem. Porque, embora seja para facilitar, para organizar, para estruturar o espaço, isso demanda um tempo e requer uma preparação prévia. E aí entra aquilo que o Joaquim mencionou. Essa entrada tem que ser mais rigorosa. Esse rigor da entrada, ele realmente tem que acontecer, porque senão vai acontecer de chegar pessoas que também não se encaixam nesse perfil. Muito bem. Ou seja, mais rigor na entrada e talvez uma política também de acolhimento. Ou seja, a parte dessa política terá que haver também uma política de acolhimento das autoridades portuguesas. No sentido de saber receber as pessoas. Ok, e aí era a questão que eu ia colocar, Soutora, antes de a Soutora continuar a conversa do Joaquim, eu ia lhe perguntar precisamente como é que vê a integração da comunidade brasileira em Braga, em particular, e em Portugal na generalidade. Sim. O que acontece? Quando a gente pensa, fala na integração, fala no perfil do imigrante brasileiro que está vindo para Portugal, tem variações. O perfil do imigrante brasileiro que vai para Lisboa, por exemplo, ele é diferente do perfil do imigrante brasileiro que vem para Braga. Percebe isso. É. A gente percebe isso nitidamente. E o que que acontece? Braga é um perfil muito específico. Braga realmente atrai famílias que querem um ambiente seguro, querem um ambiente estável, querem um ambiente de tranquilidade, quer dizer, uma cidade que oferece tudo que os grandes centros oferecem, mas num espaço mais calmo, mais aconchegante, mais acolhedor. Então, a gente percebe que esse perfil que vem aqui para Braga, ele vem com muita preparação, muita clareza do que ele está buscando. Então, a integração desse brasileiro aqui em Braga e junto com isso, todas as políticas que envolvem o atendimento, a recepção ao imigrante aqui da cidade, isso tudo favorece. Braga, qualquer estrangeiro, a gente fala brasileiro especificamente, que é o nosso foco, né, de atuação, mas todo mundo se sente muito bem acolhido aqui em Braga. E isso é muito importante. Por exemplo, a Associação UAI, nós temos quatro anos de existência. Nesses quatro anos, nós já temos o reconhecimento do alto comissariado para as migrações no âmbito regional, não é nem só o âmbito local, a região norte toda é coberta pela UAI. E fazemos parte do Conselho do Imigrante e Integração Intercultural de Braga, quer dizer, o Conselho Municipal. O município também criou um conselho, isso ano passado, para acompanhar todas essas instituições, essas associações que acolhem os imigrantes. Quer dizer, isso dá um conforto muito grande para quem chega, porque já sabe a quem recorrer e já sabe que ali vai obter respostas. Muito bem. Né? Isso faz... Uma das questões que tinha percebido para lhe colocar era como é que havia a política de integração do município brancarense. Mas a doutora já está aí. Acabei de entrar. Já respondeu. Já respondeu. Muito bem. Joaquim, te convives, certamente, com muita desta gente que chega à nossa cidade. E tenho muitos amigos do Brasil, como quem falo todos os dias. Que impressões é isso? E a perguntar-se muito, que impressões é que trocas com quem chega? Bom, depende um bocado do perfil, como disse Alexandre, e bem, depende muito do perfil da pessoa. Quer dizer, o fundamental é que quem venha, venha preparado. Ou seja, há uma disponibilidade para poder se instalar, há uma disponibilidade para poder viver contignamente sem ter ainda trabalho. Houve aqui um fator muito importante, que foi, infelizmente, não foi muito benéfico aos brasileiros, que teve a ver com a desvalorização do real. Houve muita gente que veio para Portugal com reformas e com ganhos financeiros elevados do Brasil, e que, face à desvalorização do real enorme que teve, apanharam um rumbo, mas um rumbo enorme. Houve pessoas que tinham reformas, e principalmente as reformas do âmbito federal eram usual, terem 7 mil, 8 mil euros de reforma, vieram com as famílias, 5 mil, 6 mil euros de reforma, vieram com as famílias, alugaram casas, enfim, uma certa expectativa, e de repente, em menos de um ano, quase em dois anos, diminuíram praticamente o valor do real transformado em euro. Eu tive uma queda para aí de 50, 60%. Muitos retornaram, inclusive. E, portanto, pessoas que, de repente, uma casa de mil euros, de renda de mil euros não era nada, e passou a ser um peso e comportava um orçamento familiar, de um dia para o outro. Isto levou, penso eu, algumas pessoas até terem que voltar porque não aguentaram o custo de vida aqui. Não pelo custo de vida, mas pela... Pela expectativa que criaram. Pelos rendimentos que começaram a ter, a partir do momento em que o real teve a cada que teve. Então, isso aí foi algo que... Não sei até que ponto é que poderia haver, assim, uma política dirigida a isso, talvez de mais suporte, enfim. Mas, realmente, é um problema que existiu e que afeta muitas famílias portuguesas. Muitas famílias. Isso, isso... Na questão da... Depois há outro perfil do brasileiro, que é aquela pessoa que já tem altos rendimentos, que isso afeta, mas não afeta tanto, e que vive perfeitamente bem em Portugal. Aliás, é engraçado. Eu, quando estava no Brasil, percebi que havia muitos portugueses que começaram a trocar Miami por Portugal. Ou seja, havia grande... Alessandra pode confirmar isso, com certeza. Havia uma grande moda, entre aspas, das pessoas, muitas vezes em idade de reforma, ou quem podia exercer a sua atividade profissional longe do país, de ir para Miami, e de repente descobriram Portugal. Com o clima, mais talvez para o centro, quando a questão do clima é mais para Lisboa, e o sul e tal. Mas, de repente, viram que Portugal era uma belíssima troca pela Flórida. E que vieram, que existe lá, e estão aqui encantados. De repente, José Eduardo, faço-te a mesma pergunta. Como homem da política, como é que, talvez, qual é o teu relacionamento com a comunidade brasileira, se é que a tens lá? Quem vive em Braga, direta ou indiretamente, vai relacionar-se sempre com a comunidade brasileira. E sabemos bem que, quer dizer, são diversos ciclos, os círculos, aliás, muitas das vezes, no próprio café, na própria pastelaria. E já começamos a ver, o que é interessante também, já começamos a ver, portanto, alguns elementos da comunidade brasileira, também em profissões, portanto, mais, que seriam, a priori, mais destacadas para os nativos, com a qualificação de cá. Eu fui estudante da, aliás, ainda sou estudante da Universidade de Domingo, e eu comecei o mestrado, precisamente, quase neste, no início deste bubo. E deu para perceber muito, sobretudo, a teoria e a organização empresarial, o modelo de gestão de uma empresa brasileira para uma empresa portuguesa, portanto, um mercado brasileiro é um mercado completamente diferente. Eu acho que a preparação tem que vir de políticas, ok, políticas de âmbito municipal, a maior parte das vezes. Porque, havendo também as políticas que garantam essa preparação, nós evitamos aquilo que nós não queremos, que é o imigrante que chega preparado, o imigrante que chega com as expectativas, mas que o imigrante que não chega preparado, que vem com expectativas muito altas, daí, essas reticências que fazíamos também ao facilitamento dos vistos, ou seja, agora, portanto, de um dia para o outro, eu lembro-me de ir para Portugal, não é? Porque tenho maior facilidade no acesso ao visto, e chega a Portugal e não arranjo trabalho. As minhas expectativas saem defraudadas. E, por acaso, calha do real desvalorizar mais 20% ou 30%. E aí vem aquilo que nós não queremos, não é? Portanto, pobreza na imigração, até alguma marginalidade, portanto, e isto não pode acontecer, porque depois as pessoas, quer dizer, não podem ficar em situações de desespero. Não podem. E, portanto, tem que haver políticas municipais, também de preparação, para que este processo seja um processo feito de forma ponderada, alicerçada em práticas muito bem definidas, daquilo que é a preparação para reiniciar uma vida. Eu acho que, mais do que o papel do município, o papel do associativismo é fundamental. E, portanto, a preparação das pessoas, feitas pelas próprias pessoas, não é? Porque já tivemos, por exemplo, erros na integração de elementos de comunidade brasileira no passado, sobretudo em meados da década de 90. E erros que nos deviam envergonhar enquanto comunidade, não é? Porque não soubemos acolher e não soubemos pôr um travão na lógica das expectativas. E nós, desta vez, não queremos isso. E, portanto, queremos que as pessoas se sintam acolhidas, queremos que as pessoas se sintam realizadas, que possam, como quando eu estive na Universidade domingo, a estudar, a tirar o meu mestrado, numa turma de 40 pessoas, metade era brasileira. Portanto, estamos a falar de pessoas que vêm também numa lógica de aprender a conviver com as empresas, a conviver com o modelo de ensino, a conviver com o modelo comercial, com o modelo de gestão, com as trocas comerciais. Portanto, Portugal tem muita relação comercial com o Brasil, tem, mas há todo o mundo na Europa que o brasileiro desconhece, não é? Porque não faz parte das suas competências organizacionais, não faz parte do seu ensino superior e sabemos que o Brasil tem um ensino superior muito desenvolvido e, portanto, nós hoje começamos a assistir a esta integração. Há, efetivamente, muitos brasileiros a trabalhar naquilo que são os trabalhos não qualificados, não é? Que é natural que assim seja numa primeira fase, mas sente-se também que esta integração, com o recurso ao ensino superior, à escolaridade, à integração plena, as pessoas podem subir o elevador social, podem, portanto, ambicionar empregos mais qualificados, necessariamente mais bem pagos também e eu acho que nisto Braga está-se a assumir e a própria comunidade bracarense está-se a assumir como um modelo de integração, um modelo de integração de migrantes. Estamos aqui a falar de imigrantes brasileiros, mas, quer dizer, há toda uma comunidade também em Braga muito forte, por exemplo, de cabo-verdianos, que vieram precisamente para estudar, fruto também dos acordos da CPLP com a Universidade Católica Portuguesa, por exemplo, como o Damião bem sabe, e uma comunidade profundamente enraizada em Braga. E é isto que nós queremos, imigração com condições para quem vem, para que de facto possam continuar a chamar mais pessoas e a assumirem-se como... porque o processo de culturação tem várias teorias. Mas eu acho que uma pessoa só... eu acho que uma pessoa não tem que deixar de ser brasileira para estar em Portugal e acho que a cidade demonstra isso todos os dias, com as suas dinâmicas, até com o próprio ambiente e a dinâmica comercial da cidade e informal, quer dizer. Nós queremos que não hajam... Ó, Damião, eu nos primeiros 20 minutos falei 4, portanto, se eu agora roubar mais 5 ou 6 minutos só João Aquinho, acho que conseguimos equilibrar. Pronto. Mas acho que no fundo é isto, que esta integração e a relação da cidade, eu acho que represento um bocadinho a relação dos bracarenses com a comunidade, eu acho que a relação da cidade com a comunidade brasileira é boa, está-se a aprofundar e deve-se aprofundar ainda mais. Muito obrigado, José Eduardo. Sra. Doutora, o que é que a Sra. Apresenta à Associação Moai? O que é que ele levou a interessar-se em apoiar os seus... como é que eu ouvi dizer? O seu tempo. Sim, mas o que é que ele levou a apoiar os imigrantes brasileiros que chegam na Bralha? Na verdade, o que é que ele levou a... E também já agora acrescentava onde é que conta mais dificuldades e se há desemprego, vamos falar tudo ao mesmo tempo, se há desemprego entre a comunidade brasileira, como é que está a correr? Sim. Bom, primeiro, eu lá no Brasil, eu era professora universitária, eu sou professora de cálculo integral diferencial, ou seja, nada a ver com nada que eu faço aqui. A gente que, quando faz a opção de mudar de país, a gente tem que estar aberto para as coisas que acontecem. E foi isso, foi o caminho que abriu para mim aqui, e não foi um caminho que eu busquei. As coisas foram acontecendo. Aconteceu naturalmente, então. Exato, porque quando eu cheguei em Braga em 2016, não tinha esse bom de brasileiros, não tinham muitos brasileiros. E confesso que eu nunca tinha ouvido falar em Braga no Brasil. Lá no Brasil, a gente ouvia Lisboa, Porto, Coimbra, por causa da Universidade de Coimbra, Aveiro, já se falava um pouquinho por causa da Universidade de Aveiro. Nisso que eu conhecia a canção do Zé Brasileiro do Porto de Braga. Não, não conhecia nada. Então, quando eu cheguei, eu comecei a gravar alguns vídeos da cidade, mostrar a cidade, e comecei a falar, eu criei o canal Olhar Brasileiro em Portugal. Olhar Brasileiro por quê? Porque era o meu olhar sobre o que eu via aqui na cidade de Braga, e eu comecei a registrar esses momentos. Isso chegou lá no Brasil como uma bomba. Então, a partir do momento que esses vídeos chegaram, tomaram uma certa dimensão lá no Brasil, eles foram rapidamente divulgados e repassados. E aí, o que aconteceu? O brasileiro começou, muitos brasileiros começaram a querer vir para Portugal, conhecer Braga. Então, aqueles que vinham a passeio começaram a colocar Braga no roteiro para tentar enxergar. Eu recebi muitos brasileiros aqui, falaram, Alexandra, vim aqui até Braga para enxergar essa Braga que você fala. Inclusive, portugueses de outros lugares vieram e falaram, eu vim cá ver essa Braga que você enxerga. Então, o que acontece? A partir disso, a comunidade começou a me procurar, e essa procura, ela foi tomando uma dimensão tão grande, foi onde a gente acabou criando a associação para que eu tivesse um grupo de pessoas na associação para me dar esse apoio, porque eu sozinha não estava mais conseguindo atender toda a comunidade. Então, foi onde gerou. Voltando para a outra pergunta agora em relação ao emprego. Onde é que não estava maiores dificuldades e depois, então? Sim, pois é. Na questão do emprego, o que acontece? A gente percebe o seguinte, esse brasileiro que chega precisando do trabalho, mas sem muita expectativa no cargo que vai ocupar, ele acaba se encaixando rapidamente, seja em fábrica, seja na restauração, seja no telemarketing, ele acaba entrando muito rápido, muitas vezes até sem a documentação. Algumas dessas empresas, elas acabam absorvendo. O que ocorre é que aquele brasileiro mais qualificado e que quer realmente alguma coisa na sua área, aquilo que você mesmo comentou, aí sim ele encontra uma resistência maior, uma dificuldade maior. E o que acontece é que nós temos, dentro dessa leva de brasileiros vindo para cá, brasileiros altamente qualificados, né? Nós temos brasileiros altamente qualificados. Então, assim, nós temos brasileiros com cargos, com currículos absurdos lá no Brasil e que de repente aqui estão numa restauração, estão num telemarketing, porque não conseguiram se encaixar dentro da sua própria área. Então, sim, nós temos essa dificuldade no âmbito do trabalho de fazer essa inserção. Talvez seja um dos pontos mais difíceis, mais difíceis da integração acontecer justamente no âmbito do trabalho. Muito obrigado, Sra. Doura. Vamos passar agora. Mas aí, só aqui, só sobre este ponto, que acho que é um ponto muito importante que falou a Alessandra. O que é que acontece? Muitas vezes vem, e eu paro isso como todos os dias, até com um certo desgosto, muitas vezes começaram a ser ainda bem pessoas com altas qualificações, com grande experiência profissional, que a Alessandra às vezes tem experiência e a muita evidência que eles têm, mas têm um problema. Chegam a Portugal, têm que rapidamente fazer dinheiro. Então, começam a renda da casa, têm as famílias, sendo real desvalorizado para eles, o peso da renda é maior. São pessoas que chegam num passo de um, dois meses, nem sequer têm que arranjar, isto a dia, e começar a pagar a renda, e as despesas escolares, e a inovação, etc. E, portanto, precisam de rapidamente começar a arranjar um emprego, porque começam a entrar dinheiro. E não têm tempo, como não conhecem o mercado de trabalho, nem sequer têm tempo para estudar esse mercado, e começar a procurar dentro do mercado as empresas, as atividades que serão mais adequadas à sua profissão. Muitas vezes, eu tenho deparado com muita gente assim, que muitas vezes não é só a questão de um mercado de trabalho, que não os integra, é a falta de tempo e de preparação, face às necessidades básicas que as pessoas têm de ter, para começar a ganhar dinheiro, e então o que é mais fácil? É a restauração? Fábricas? Não sei o quê. E depois começam o dia-a-dia, começam o dia-a-dia, e perdem, e perdem, e, portanto, é isso, meu amigo. O cara passou o tempo. Certo. Mas, a partir daí, muitas vezes, começam o dia-a-dia e deixam de ter tempo e espaço ao que eles, nas suas cidades, facilmente percebem, conhecem o mercado de trabalho, como eu e o Eduardo conhecemos aqui, e aqui, antes de conhecerem esse tempo, têm de começar já a trabalhar. Eu acho que é isso, e aí seria necessário uma certa política de acolhimento, no sentido de eles poderem mostrar e eles, mais rapidamente, começarem a conhecer o mercado. E aí, acho que facilitaria mais o que é. Eu somaria isso aí à questão burocrática da revalidação das suas formações. É um processo demorado, é um processo lento, e muitas vezes não entra nisso. Não dá para esperar esse processo acontecer sem ter um rendimento. Aí é onde acaba caindo na situação que o Joaquim colocou. Passamos agora um pouquinho para a política atual do Brasil. O Inácio Lula ganhou as eleições, vai em princípios, tudo correu em tomar posse no avião de janeiro. Quais são as suas expectativas em relação ao futuro presidente? Que já é do terceiro mandato, não é? Não consecutivo, claro. É, sendo sincera, expectativa, eu não tenho nenhuma. Porque o que poderia ser feito, acho que já poderia ter sido feito nos 14 anos de governo do PT. Mas, enfim, trazendo para o momento atual agora, o que a gente percebe. Hoje, precisamente, esse fim de semana lá no Brasil, a gente está passando por grandes manifestações em todo o país. E o que é mais grave, o que é mais sério dessas manifestações, não estão necessariamente contestando a vitória do Lula. Porque o Lula já ganhou duas eleições, a Dilma já ganhou duas eleições e nunca foram contestadas. Então, a questão ali não é contestar a vitória do Lula. A questão é contestar o processo eleitoral que está falho, que está totalmente irregular desde a sua concepção. Então, a indignação dos brasileiros que estão hoje na rua, nas ruas do Brasil, e não são poucos... No estado do país, tivemos que encontrar, no estado eleitoral. Exatamente, não são poucos, são muitos. Então, por exemplo, nós já tivemos declarações estatísticas, com dados estatísticos abertos ao público, de inconsistências nas urnas eletrônicas. Só que lá no Brasil, ao mesmo tempo, não está podendo se discutir sobre isso, porque, infelizmente, a gente está vivendo uma censura no Brasil. Coisa, assim, inimaginável. Eu que estou aqui do lado de fora, para mim é muito difícil acreditar que isso esteja acontecendo lá, mas está. Porque eu tenho família lá, eu tenho amigos lá, eu tenho uma vida construída toda lá no Brasil, que traz esse retorno para a gente. Então, assim, o que vai ser daqui para frente, não sabemos. Muito bem. José Eduardo, o Brasil vai estar a ter a esquerda na presidência. Como é que vejo o futuro político do Brasil? A tua opinião, o que é que vai acontecer agora? Como é que ser? Portanto, isto é sempre muito difícil falar, quando estamos de fora. Mas eu também, sendo licenciado em Ciência Política, tenho alguma autoridade para falar. Porque também estudei o sistema político brasileiro, o sistema eleitoral brasileiro. Portanto, não sendo uma referência nessa área, falo com alguma propriedade. Mas o que é verdade é que o Brasil está a atravessar uma crise sem precedentes. E é uma crise até de confiança nas instituições. Porque o sistema eleitoral que hoje foi defraudado para eleger o Lula, foi o sistema eleitoral que vinculou a vitória de Jair Bolsonaro. Portanto, temos que também perceber, então, quais as falhas no sistema eleitoral brasileiro, que para a eleição de um presidente não eram relevantes, para a eleição de outro já são relevantes. Mas temos que também ir mais além, quer dizer, nós estamos aqui perante uma crise social iminente, que vem até de um impasse, que pode adivir desta irresponsabilidade, que é considerarmos como natural que Lula não seja emposado. Isto é muito grave. No Brasil não basta vencer a eleição. É preciso garantir a posse. E a história já nos explicou, que eu digo a Tancredo Neves, e a história já nos ensinou isso em relação ao Brasil. E, portanto, eu não quero equacionar que um Estado com uma democracia consolidada, como é o Brasil, ou como achamos nós ser o Brasil, que se equaciona sequer a possibilidade de Luís Inácio Lula da Silva, ou outro vencedor qualquer, não tomar posse no dia 1 de janeiro de 2023. Isto seria só um vexame internacional para o Brasil, que nós também, com a afinidade cultural que temos, não queremos sequer considerar. Sobre aquilo que a esquerda pode ou não trazer ao Brasil, mais difícil é, porque aqui não consigo despir a minha pele. E, portanto, se de facto há aqui alguns problemas de governação de Dilma Rousseff, sobretudo com a desvalorização do Real, não sejamos inocentes também ao ponto de não saber analisar os fatores externos, mas o que é certo é que, com a presidência de Lula da Silva, o Brasil assistiu a um crescimento económico sem precedentes, a um crescimento socioeconómico sem precedentes, a um crescimento do desenvolvimento humano sem precedentes, e, portanto, espero que Lula da Silva possa, mais que não seja nesta fase, mais do que imprimir a sua agenda de desenvolvimento que ele tem para o Brasil, creio eu, mal seria se um candidato à presidência de um Brasil não tem uma agenda de desenvolvimento para o seu próprio país, mas eu acho que o grande desafio de Lula da Silva e de qualquer governo brasileiro que venha a ser constituído é, de facto, unificar o país, pacificar o país e retomar a credibilidade nas instituições, porque o Brasil é um parceiro fundamental para a Europa, para Portugal, e todos nós queremos um Brasil em paz, com confiança nas suas instituições, e que os seus cidadãos possam viver um cotidiano de tranquilidade. Esta é a minha convicção. Nós só não podemos, deixa eu só te completar, nós não podemos esquecer que no período, como você colocou realmente, no período do Lula, nós tivemos um crescimento, mas nós tivemos um crescimento quando o mundo inteiro estava crescendo. Certo, certo. No governo Bolsonaro, nós tivemos um crescimento com o mundo inteiro decrescendo. Então, quer dizer, mas essa não é a questão. Eu acho que a questão agora não é se é Lula... Aqui a questão não é Lula ou Bolsonaro, porque Lula venceu. Exatamente. E vai ter que ser presidente, se assim não for. Aí que está. Até porque a campanha eleitoral já acabou. Pois é, mas a questão é o seguinte, tem que entender o que a população está fazendo na rua. Ninguém está ali, são famílias, são manifestações pacíficas com famílias. Eles não estão ali porque eles estão querendo baderna. Esse não é o perfil do pessoal das manifestações. Eles estão ali porque eles estão se sentindo lesados. Lesados em que sentido? Foi uma eleição parcial, do começo ao fim. Nós tivemos o TSE trabalhando a favor de um candidato em prol do outro desde o começo. Então, a reivindicação ali não é pelo resultado. Ninguém está ali questionando. Não é essa questão. É todo o processo que a população quer que seja reavaliado e reanalitado. Então, está dizendo que o Lula da Silva venceu e elegeitamente as eleições? Eu não posso afirmar, não posso falar nada. É com essa afirmação que está fazendo. O que a gente está colocando é o seguinte. E aí eu falo em nome do pessoal realmente do povo que está lá na rua. A gente quer transparência. Mas que apoiava Jair Bolsonaro. Não necessariamente. A gente quer transparência. O que acontece? Eu não sou militante de partido nenhum. Aliás, quando eu vim aqui para Portugal, eu vim em 2016, eu nem conhecia Jair Bolsonaro. Porque eu não tinha esse acesso aos deputados. Eu não tinha essa vinculação toda. Fiquei conhecendo Bolsonaro a partir daqui. Então, não é essa a questão. O que a gente está colocando é o seguinte. É a questão da transparência que não foi, em momento algum, transparente. E é o que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado é uma análise em todo o perfil, em todo o processo da eleição. Não necessariamente só o resultado. O resultado foi consequência de um processo errado. Então, é isso que a gente, né, que a gente hoje... Eu acho muito importante perceber o povo que está na rua. Porque a gente, hoje, a gente observa que isso não chega. A gente está vendo isso. A imprensa internacional não está mostrando o que está acontecendo no Brasil. A gente que está acompanhando, a gente que está com as nossas famílias lá, a gente está vendo o que está acontecendo. E isso está me deixando preocupada aqui. Porque está claro para mim que isso não vai parar aqui. Percebe? Isso não me afeta diretamente em nada. Mas afeta, sim, os meus que estão lá. Joaquim, tem certamente uma visão diferente do José Eduardo. Eu entendo um bocadinho. Bom, bom, esta, mais ou menos, esta diferença de opinião entre o José Eduardo e a Alexandra tem muito a ver com o que eu lhe dizia há bocado. Com as diferentes concepções que os europeus têm e que os brasileiros têm. Primeiro, é preciso entender o Brasil. É um país extremamente heterogêneo, onde a força política, económica e social brasileira votou num sentido e onde houve uma população que só gasta recursos, mas que é maioritária e votou noutro. E essa população conseguiu um presidente. Agora, se formos ver o ocorrido de processo eleitoral, nós tivemos, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral, que a Alexandra designou como TSE, presidido por um ministro, por um ministro, que não é ministro, como dizem em Portugal, mas por um juiz, com ligações partidárias fortes, onde condicionou muito o resultado das eleições. Fertou-se de proibir, de censurar vídeos, discursos. Ainda agora, depois das eleições, proibiu uma... Coisas que nunca aconteceu no passado. Proibiu imensos vídeos e declarações de pessoas que, de alguma maneira, possam pôr em causa, legitimamente ou não, dizendo das neiras, não dizendo, mas proibiu a divulgação de espaços públicos de contestação dos resultados eleitorais. Ou seja, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Alexandre Moraes, fixou, bloqueou o resultado das eleições, de tal maneira que ele não permite que nenhum conteste. O que é que está a acontecer? A revolta do povo brasileiro faça isso. Eu não sei se é a revolta do povo brasileiro ou se é a revolta de uma parte do povo brasileiro. Porque basta só os oponentes do Bolsonaro se revoltarem, parece que há muita gente, e há muita gente também que não se revolta, mas não sei qual é a maioritária. Portanto, temos que analisar isto com frieza. De facto, quem ganhou as eleições tem que governar, nem que seja por um voto. Agora, vejamos uma coisa. O Lula ganhou, ganhou por pouco, mas vai ter muitos problemas em governar. Primeiro, ele fez uma promessa, isto tenho que dizer, Daniel, que é uma coisa importantíssima, para o próximo ano. As promessas que o Lula prometeu executar já no próximo ano obrigam uma alteração orçamental de 200 bilhões de reais, como dizem os brasileiros, 200 mil milhões de reais, que não tem maioria no atual Senado para fazer, e na atual Câmara. O mandato brasileiro acaba no dia 15 ou 16 de dezembro, no próximo ano entra o orçamento, portanto, é feito com este mandato, e as promessas eleitorais que o Lula Vissa prometeu durante a campanha não as pode fazer no próximo ano, porque tenho a certeza que a compreensão do Senado e da Câmara de Deputados Federal não vai permitir a passagem desse orçamento. Não vai procurar certamente apoio ao sempre. Depois temos que perceber, depois temos que perceber que houve um mandato do próximo ano há uma série de governadores de partidos de direita, quer no Senado, que tem 81 senadores, quer na Câmara de Deputados, que tem 513 deputados e tem cerca de 21 ou 23 partidos, é, portanto, uma confusão um bocado enorme, mas que, de alguma maneira, há uma certa maioria de direita. Portanto, há uma coisa que eu acho que o Lula, que eu percebo em Lula, que é uma certa credência de ir o governar ao centro. Por exemplo, o convite ao Geraldo Alckmin, que ninguém entende, ninguém entende, porque se nós analisarmos até o que é que o Geraldo Alckmin disse do Lula no passado, até como Fernando Henrique Cardoso que disse que lhe chamaram com todas as letras ao Dramão, de corrupto, que roubava o Brasil, como é que agora, de alguma maneira, estou do lado dele? Mas, de facto, há uma preocupação, pelo menos do ponto de vista político, há uma preocupação do Lula de querer governar ao centro. Parece-me que é assim. Como, aliás, já teve quando convidou, ajudo-me aí, aquele vice-presidente do segundo mandato, do primeiro mandato do Lula, que era presidente daquela empresa muito conhecida de Têxtil, que foi o primeiro vice-presidente do Lula, também era um homem de direito e foi vice-presidente do Lula, porque era de Minas Gerais. O primeiro vice-presidente do Lula, agora não me corre o nome, mas é uma pessoa também que eu seja. Lula teve, e lembro também que no primeiro mandato do Lula, ele teve muitos problemas com o PT, com a parte mais à esquerda do PT, que o abandonou, percebendo que não fazia aquelas políticas extremas que o PT defendia. No entanto, há aqui uma coisa fundamental, para mim é o toque de Minas Gerais, é que o Lula da Silva foi eleito presidente, sendo tido condenado por vários crimes e vários tribunais, por vários juízes, através de um artifício jurídico que inexplicável, quer em Portugal, quer no Brasil, quer dizer assim, em termos pouco técnicos para as pessoas perceberem, quer dizer assim, não foi o tribunal de Paraná que vim a julgar o Lula, mas vim a ser o tribunal de Brasília, simplesmente há uma disposição brasileira que também é em Portugal, quando isso acontece, por uma questão de economia processual, de economia da justiça, quando os momentos são feitos, a situação é definitiva. É rejeitar o artifício para uma pessoa que foi condenada e não cumpriu pena neste poder concorrer a presidência da República. E há muitos brasileiros que apesar de ele ter ganho não aceitam ter um indivíduo criminoso à frente do país. Isto é compreendido. Aliás, nós reparamos, por exemplo, nos debates com o Lula teve. Eu acabo já. Mas se nós reparamos nos debates com o Lula teve, é que precisa entender isto. Ele nunca se defendeu das opções de corrupção, de corrupção que foi alvo nos vários debates. O público não conseguia defender-se, não tinha como. Portanto, isto é pedra fundamental que justifica muito, muito da revolta dos brasileiros, de muita população brasileira e não sei como é que isto vai acabar. Deus quer que não cabe nos termos em conflito do Alexandre, mas que isto realmente acaba com um ponto. Já temos combinado. Se eu deram uma última pergunta. acha que vai continuar esta vinda dos brasileiros para Portugal ou agora com o Lula? Alguns irão regressar? Bom, independente do governo que estava, nós tivemos muitos brasileiros vindo aqui. 2016, 2017, por exemplo, eu cheguei em 2016, 2017, 2017, 2018, nós tivemos um número enorme de brasileiros vindo para cá e quem estava lá era o governo do PT. Depois entrou o governo do Bolsonaro e continuaram vindo da mesma forma. Então, eu não acho, em princípio, que a política seria um fator decisivo para a pessoa tomar a decisão de sair do país. Claro que, no atual cenário que a gente vê lá no Brasil hoje, hoje eu já começo a acreditar que sim, possa ter essa movimentação independente de ser Bolsonaro, independente de do Lula ser ou não ser o presidente. Agora já é o, né, o Lula foi o eleito, mas que ele vindo a assumir, o que que acontece? É possível sim que muitos resolvam sair. Mas eu acho que é muito por essa questão hoje de não aceitar aquilo que o Joaquim colocou perfeitamente, um ladrão na presidência do Brasil. E o pior, essa mesma, esses mesmos membros do TSE e do STJ que julgaram, fizeram todo esse julgamento, que descondenaram o Lula, foram os mesmos que presidiram a campanha eleitoral. Então, assim, é aquilo que a gente falou, é uma movimentação, a movimentação toda é complicada para a gente. Então, assim, vai refletir nessa saída do brasileiro? Pode ser que sim. Zé Eduardo, queres comentar estas primas palavras tanto do Joaquim como do doutor Alexandre? Não vou entrar muito por aqui, até porque já se viu que estou em clara minoria, mas não vou entrar muito nesta lógica. Acho que se houverem, se tiver que continuar a haver mais membros comunidade brasileira a viver para Braga e para Portugal virão, uns movimentados pela vontade política, por vontade económica, por vontade securitária, não é por aí. Desejo fundamentalmente que o Brasil enquanto país, enquanto nação, viva no futuro próximo momentos de prosperidade e de paz e que não é com alguns discursos que essa paz será mantida. Não é com discursos às vezes um bocadinho extremistas que iremos manter essa paz no Brasil. Mas lá está. Não conheço se calhar assim tão bem a realidade brasileira para vir aqui falar. Já percebemos que o Joaquim sim, é um perito em relações luso-brasileiras e também perito em outras coisas, mas não vou comentar muito mais porque, como disse, estou em franca minoria e o debate também já atende para o seu fim. Muito bem. Estamos, então, no fim do nosso programa. Deixamos um minuto, Joaquim Sequeiros deixará-lo. Só queria relevar o facto de Braga ter sido escolhida para receber a 16ª Conferência Anual das Realizidades Criativas da Unesco em 2024. Acho que é o conhecimento da cidade, enfim, mais uma prova de afirmação da cidade de Braga no contexto mundial. Um pouquinho ligada também àquilo que Alcander disse há tempos que, quando veio para cá não conhecia Braga e realmente Braga antes de 2013 era uma cidade, enfim, com muito menos, um museu mais triste, mais cinzenta, com muito menos reluância no mundo e, portanto, é com alegria, com satisfação. Eu vejo que Braga está a trilhar e continua a trilhar os caminhos da afirmação do mundo e do lugar que merece. E este prémio que lhe foi... Não, este prémio, não, esta realização desta conferência em 2024, deste encontro em 2024 é mais um conhecimento da cidade e da portura que ela tem face ao mundo. Eduardo, o que podes achar? Minuto final? Sim. Não, está reunida desde... Esta semana está reunida em Sharm el Sheikh no Egito, a COP27. Portanto, é o maior encontro, como nós sabemos, do mundo sobre mudanças climáticas. Nós viemos de uma COP26 atrasada também fruto das consequências pandémicas e nós já estamos aqui com algumas metas promissoras em relação também ao futuro da descarbonização. Mas eu acho que devemos desejar a todos que saia uma agenda mais agressiva para os próximos anos do que aquela que nós tivemos, viemos a assistir nos últimos. temos já um objetivo de reforçar a meta da neutralidade carbónica até 2050 e temos também o objetivo de continuar a preservar as florestas no mundo, continuar a preservar a biodiversidade e acho que esta COP27 deve representar também essa esperança, essa esperança agora que também ganha um novo rosto no Brasil. A Lula da Silva disse no seu discurso de vitória vamos lutar pelo desmatamento do zero da Amazónia portanto com o início desta COP27 creio que estão lançadas as bases para um futuro mais promissor ou pelo menos uma vontade global para esse futuro mais promissor. Obrigado. Doutora Alexandre, quer deixar alguma mensagem para o programa? Primeiro agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês e fazer o convite para quem ainda não conhece a Associação UAI para que entrem nas nossas mídias no nosso site www.uai.pt para conhecer o nosso trabalho lá tem o resumo de todas as atividades que a gente faz no decorrer do ano. Foi o Tríduo 4 esta semana a mim resta agradecer à nossa convidada a doutora Alexandre Gomin e aos meus colegas do programa ao José Eduardo Mouveia e ao Joaquim Barbosa. Fiquem bem até um próximo programa. Obrigado.